Quando eu penso em florestar floresta, eu tenho que pensar na questão ambiental, mas eu tenho que pensar no econômico, e aí vem a questão produtiva. Por isso a gente colocou o cupuaçu, porque nós temos parcerias com empresas que compram sementes de cupuaçu, que interessa fazer costuméticos de manteiga de cupuaçu. Então, o cupuaçu hoje vai ter uma participação muito importante na reconstrução da floresta. Ele é um fruto tipo baga, que tem muitas sementes, pode ter até cerca de 62 sementes. E a semente também pode ser utilizada para fazer manteiga, que pode ser utilizada ou na indústria de alimentos ou na indústria de cosméticos, e até para produzir o chocolate do cupuaçu, da semente do cupuaçu. Pois sim, o plantio do cupuaçu também, além de ter essa atividade de venda para fonte de renda, ele também serve como reforestamento. Porque geralmente nós vamos plantar ele e vamos confinar com outras plantas, como o açaí, árvore de madeira como a diroba, o pequi, e vários tipos de plantação. Então, na hora que a gente fazer essa plantação, já ninguém vai mais utilizar, desmatar para outra coisa, porque já tem o plantio lá dentro. Esse lugar que a gente está aqui é um viveiro de cupuaçu. Serve para o cupuaçu ficar crescer, se desenvolver, e ser seguro para os bichos não entrarem. Eles são protegidos do sol, são cercados, para evitar que animais entrem e destruam. O projeto, ele é muito importante porque, além do ator social, que é o produtor, ele também dá importância para o processo educacional e inclui nele crianças, adolescentes e demais gêneros, como mulheres, idosos, para se integrar no conhecimento dessa tecnologia e fazer com que todo esse conhecimento seja integrado com uma construção da identidade da comunidade e não apenas de atividades tecnológicas de produtores. Então, nessa parceria com o Beda Aurora, nós temos como objetivo explorar os três pilares sobre a floresta. Nós vamos proteger aquilo que ainda temos e vamos trabalhar como explorar agora a floresta, como explorar não daquela forma agressiva de cortar e derrubar, mas explorar de uma forma bem dinâmica, produtiva, preservando e educar as crianças, que as crianças são o futuro, para que futuramente nós tenhamos mais proteção da floresta, a exploração de uma forma consciente. Eu costumo dizer que a floresta dá muito mais dinheiro lá em pé do que cortado, do que tirado. Então, já foi explorado de uma forma negativa. Então, agora vamos explorar de uma forma positiva, seja lá, pelaquilo que tem. E aí E aí E aí E aí